Vamos dar uma olhada aqui nos jogos da rodada de hoje, do final de semana, pela Copinha. Primeira fase ainda, São Bento e Atlético do Paraná, hoje 15 horas em Barretos. Barretos! Segura, peão! Velo Clube Cuiabá, hoje 15 e 15 em Tupã. Tupã, que é a cidade onde nasceu o Zernaldo. Um abraço pro Zé. É, Zé. Paga uma aí, Zé. Faz uma gracinha. Tá demorando, hein, Zé. Tá demorando, hein? Inter de Limeira e Esporte, hoje 15 e 15 em Cravinhos. Isso é o Cravinhos. Região Metropolitana de Ribeira, um preço. Sabe quem que essa chave aí beneficia, Batista? Quem? Essa de Cravinhos? Ah, beneficia o comercial, pô. Os caras vão a pé pra Cravinhos ver o jogo. É. Agora, você vê o Esporte e viajou 3 mil quilômetros. A Inter de Limeira... A Inter de Limeira, né? Não, Tigrão, mas o Tigrão não tá legal hoje, não. Não, mas eu tô dizendo. Ontem, o comercial é dessa chave. Pega aí, o Vinícius. Tá de férias, o Vinícius? Eu, de férias. Viu? O Guilherme Volpo. O Guilherme, Guilherme Volpo. Ei, deixa eu ver o pulso. Deixa eu ver como é que... Não, pera aí, pô. Coloca a chave. Mede o pulso. Coloca a chave lá. Quem são os participantes da chave aí? Ele tá medindo meu coração do lado direito. Não, não, aqui, pô. Ele põe o coração. Tá pegando aqui, seu pulso, pô. O comercial de Ribeirão é dessa chave aí. Ele vai a pé pra Caravinhos. Olha aí, ó. Desportivo Brasil e Camboriú. Amanhã, uma da tarde, em Porto Feliz. Olha lá. Esse joga em casa. Rio Claro e Ceará amanhã em alumínio. É, alumínio. Uma da tarde. Ponte Preta enfrenta o América amanhã. Ponte que largou, vencendo o placar de 1 a 0, ganhou do Vossi. Jogo duro, hein? Lá em Assis. Cede em Assis e amanhã pega o América. Jogo duro. Jogo duro. O América Mineiro tem boa base. Sempre teve, né? Já foi campeão. Já foi campeão, exatamente. Mas a Ponte foi bi. Foi bi. Se o América tem boa base, a Ponte tem boa base. É o campeão contra o bi. Ele não tá legal, não. Só que o momento do América é melhor. Ele é Série A, né? Tem isso também. Mas a base é muito estruturada. Tá melhorzinho do que a Ponte, pouquinho. Mas não é jogo igual, cara. Jogo igual. Jogo duro. Tem que entrar e ir pro pau. Tomara que não tenha muita chuva, porque senão essa molecada também... Tá louco. Tem moleque jogando com trava de 20 centímetros. Pra ver se para em pé. Um negócio desse tamanho, assim. Esse cara tá me colendo. Essa é ferradura, pô. E aquele grupo, né? Além de comercial, tem também Volta Redonda. E Inter de Limeira e Esporte. É, o cara tá falando que eu tô xarope. Você vê. Não, pô, não. Volta Redonda. Você falou que os caras vão a pé, pô. A gente tava falando de uma coisa e você tava falando... Não, eu falei que deve se classificar nesse grupo comercial, porque vai ter mais torcida. Porque Cravinhos e Ribeirão é igual, assim, Campinas e Hortolândia. Pô, mas os caras vão a pé, você tá falando. Você não vai a pé daqui em Hortolândia? Às vezes. Porra de atleta, sério. Ô, Lupe, Ponte Preta na Copinha. Pra pegar o América, alguma baixa? Qual é o time? É o mesmo do primeiro jogo? Porra de atleta, hein? Batista, tudo indica que sim, né? Que o time deve ser o mesmo do primeiro jogo, né? O técnico Edson Boaro, o abobrão, não deve fazer muitas modificações pra essa partida contra o América. Como o Tigrão e o Gleger, eles falaram. O América tem uma estrutura muito boa no futebol de base, disputando campeonatos nacionais. Então, é a parada mais difícil da Ponte Preta nesse grupo da Copa São Paulo. Mas se a Ponte conseguir surpreender e vencer o América, garante a sua classificação pra próxima fase da Copa São Paulo de futebol júnior. E não dá pra ir a pé, Tigrão, de Ribeirão pra Cravinhos. Porque a subida é muito forte. Não, e quem tá falando aí, ó. Quem tá falando é um expert. Porque o Antônio Lupe, ele corre 12 km por dia. Você sabia que uma vez eu fiz uma corrida de Ribeirão até Cravinhos. Ah, vamos parar com essa bajulação toda. Não, não, é verdade. Até o Angelito, viu? Mas é verdade. Teve uma vez, nós fomos fazer um jogo lá em Goiânia. Pô, ele corre na rua, cara. Ele, Lupe, subida, descida. É, mas hoje ele exagerou na dose do Lexotan, que ele tá assim, é verdade. Como o Gleger e o Tigrão já falaram. Você é o bichão mesmo, hein, doutor. Tá sendo muito exigido nas suas obrigações. Muito exigido, tá cansado. Vamos com os jogos no final de semana, da Copinha, sábado e domingo. Hoje é sexta-feira, amanhã não tem programa. Ituano e CRB, amanhã 15h15, em Porto Feliz. Lemense e Maringá, amanhã 16h45, em Lemi. Bragantino e ABC, amanhã 19h, em Lemi. Seguindo, primeira fase, Capivariano e Comercial. Esse é do Mato Grosso do Sul, domingo 1h da tarde, em Capivari. Guarani enfrenta o Cruzeiro Alagoano, time de Arapiraca, domingo 3h da tarde, em Franca. E o 15 de Piracicaba enfrenta o Juventude, domingo 15h15, em São Paulo. São estes os jogos do final de semana, da Copinha. Só? Solamente? Só? Poxa vida. Quase 500 jogos. Jogo pra caramba. 128 times. Se o programa não tivesse uma hora só pra dar a rodada, acabou. É que o programa é grande. É, eu tenho uma hora. Aqui é tudo grande. O faturamento é grande. A beleza dos apresentadores é grande. E o tempo de programa também é grande. O topete é grande. A audiência é fenomenal. Topete.